As areias da praia de Copacabana ficaram repletas de rosas vermelhas neste domingo em homenagem às mais de 500 mil vidas perdidas para a covid-19 no Brasil É um ato de solidariedade às famílias enlutadas e repúdio à forma como o governo federal conduziu essa crise Os números são muito humilhantes para a nossa democracia O Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de mortos no sábado O país é o segundo em número de mortes no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos O ato em Copacabana ganhou o apoio de muitas pessoas que passavam pelo local Eu acho um ato muito justo, porque a gente chegar a meio milhão de mortos num país como o Brasil, em que a gente já podia ter iniciado a vacinação bem antes Então isso aqui não deveria estar acontecendo, isso aqui é uma laje, isso aqui é uma tristeza Não deveria ser assim, mas é culpa do Jair Benzinhos Bolsonaro Tente dizer o nome dele, Jair Benzinhos Bolsonaro, ele é ocupado Na véspera, várias capitais brasileiras foram palco de protestos contra o governo Em São Paulo, a multidão reunida na Avenida Paulista criticava a gestão de Bolsonaro da crise sanitária no momento em que especialistas alertam para o risco de uma terceira onda da pandemia E parece que o vírus está aprendendo no Brasil a ser maratonista, porque ele acelera, ele para depois ele acelera mais, para, acelera mais e para Então isso é resultado da falta de uma coesão, de um pacto nacional para o melhor enfrentamento à pandemia da Covid Várias autoridades e personalidades lamentaram o alto número de mortes no Brasil O presidente Bolsonaro não se pronunciou